No tag de volta aí galera, um jogador do Grêmio está na mira do esporte, na verdade não é apenas um jogador, mas uma promessa, a joia Elias Manuel, vamos falar sobre isso agora, mas antes gurizada, pega teu celular e baixa o OneFootball, o link tá na descrição e também está aqui no QR Code aparecendo aqui em cima, mano, é tanto pra Android como pra iPhone, mano, vocês podem baixar de graça, assistir os jogos da Bundesliga de graça e ao vivo com imagens no seu celular e claro, ver notícias e tabelas de qualquer campeonato de futebol do mundo, baixa logo aí mano, a OneFootball, melhor aplicativo de futebol. Vamos então gurizada, pra informação tá, veio lá do GE, a informação que Elias Manuel entrou na mira do esporte, isso mesmo, esporte Clube Recife, o Elias Manuel cara, aquele jogador que entrou na zona americana aqui pelo Grêmio, jogou um bolão, fez dois golaços, o cara tá sempre entrando muito bem, só que as lesões aí deixaram ele um pouco, como é que eu posso dizer, desfavorecido né, no time do Grêmio, mas ele já está apto a voltar pro profissional, pro time principal e deve ganhar chances no Grêmio e com isso o esporte já estava ali sondando e procurando né, fazer uma proposta para Elias Manuel, promessa tricolor de 19 anos. Porém galera, só pra deixar claro, foi procurado e já foi descartado, o Grêmio não quer saber de negociar o Elias Manuel, principalmente pra um time brasileiro, principalmente. O Elias Manuel é um jogador que vai ser muito utilizado aqui no Grêmio, a gente sabe do potencial dele, ele é um centroavante, mas ele também joga pelos lados, eu falo dele aqui há muito tempo, ele é um jogador humilde, batalhador, forte, aguerrido, ele é aquele jogador cara que, ele é objetivo nos seus lances, e ele tá buscando sempre melhorar, ele é um jogador perfeito? É óbvio que não, mas ele é um jogador que pode agregar muito, muito mais que agregou o Ricardinho, muito mais que agregou o Guia Azevedo, muito mais que tá agregando o Léo Pereira, então o Elias Manuel deve ganhar chances, assim como o Jonathan Robert vai ganhar também, então ele é o Elias Manuel, descartado essa possibilidade dele sair, e ele vai ganhar chances agora com o Filipão, beleza? Marisada, vídeo muito curto hoje, um bom firado pra vocês, deixa o teu likezão aqui, se inscreve no canal, e nos vemos no próximo vídeo, abração, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho